Tá aí pessoal, vou fazer uma demonstração aqui, vou engatar uma A, fazer em primeirinha fazer sem embreagem aqui pra vocês verem, trator já sai andando, reverso, reverso, agora eu quero deixar ele mais sensível, porque demora um pouquinho mais pra sair, reverso todos sem embreagem, mais agressivo, fica mais rápido pra sair, fica mais rápido a resposta né, aqui o cara vai regular conforme o serviço e o implemento dele né, tomada de força, só ligar, tá ligadinha, já marcou a rotação, ó, 540 mais ou menos de rotação, porímetro, velocidade, pra desligar, tomada de força, tá desligada, tratorzinho bem curtinho, tratorzinho tratorzinho bem curtinho, faz um raio de giro bem, bem curto, faz em cima do rastro, mais outros ali ó, aqui ó, reverso sem embreagem, frente e reverso sem embreagem pessoal, tração dianteira, só no botãozinho, tá ligada, tá aí pessoal, tá aí pessoal, tratorzinho show de bola, olhada na triste dele aí, voltou no parque, tá travadinho, frente de segurança né, é isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos